Caia fogo do céu, queima este altar Mostra pra este povo que há Deus em Israel Caia fogo do céu, Senhor, queima este altar Mostra pra este povo que há Deus em Israel Tem fogo neste lugar, meu irmão A presença do Espírito Santo é real neste lugar, meu irmão E você é aleno, querido Deixa o fogo do Senhor te queimar nesta noite Deixa o fogo queimar no altar, meu amado Eu grito, se você fala em línguas estranhas Se você fala em mistério, porque não tem a oportunidade de glorificar Não tem a oportunidade de amar a janela de glória pro Senhor Se você encontrar com um adorador este lugar, meu querido, o Senhor se revelará Os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando adoradores Que Ele possa encontrar este lugar, adoradores Pessoas interessadas em sentir Tua presença Pessoas interessadas em chamar Tua glória Você pode ser profético, meu irmão Você pode ser profético, meu querido Oh Senhor, queima este altar, ó Deus E queima este altar, Senhor Caia fogo, caia fogo Fogo consumidor Incendeia nossas vidas Oh Senhor, incendeia nossas vidas Incendeia nossas vidas, Senhor Mer emergency nós Para mais Para mais Mm Imagina E queim